Na região oeste do Paraná, um dos mais importantes polos de produção de produtos de origem animal do Brasil tem seu desenvolvimento marcado pela ciência. Desde 1993, a Universidade Federal do Paraná está presente no setor, impulsionando a cadeia produtiva por meio do conhecimento dos seus docentes, pesquisadores e, principalmente, pelo crescimento dos seus laboratórios. Entre os laboratórios que têm sua história ligada ao desenvolvimento do setor agroindustrial na região de Palotina, está o LACOMA. LACOMA é o laboratório de inspeção e controle microbiológico de alimentos e água e ele dá suporte tanto ao aprendizado, ao ensino, tanto nos níveis de ensino diferentes, na graduação, mestrado, doutorado. Também é um laboratório de pesquisa e é um laboratório também de prestação de serviço, de extensão de atendimento à comunidade, atendimento a indústrias, a pequenos produtores. A gente faz atendimento também, faz algumas análises para o hospital veterinário, por exemplo. É um laboratório que tem como objetivo trabalhar nos pilares da universidade, no ensino, na extensão e na pesquisa, voltado especificamente ao controle de qualidade de alimentos e de água, principalmente de água para abastecimento e consumo humano e também a água de indústria, né? Sendo que esse controle de qualidade é especificamente voltado a micro-organismos, indicadores e patogênicos que são veiculados pelos alimentos. Completando 20 anos de existência em 2020, o LACOMA teve sua trajetória marcada pela vontade de construir um espaço de referência para a pesquisa. Com o campus ainda em construção, os pesquisadores responsáveis pelo laboratório deram um passo à frente para viabilizar o início dessa longa trajetória. Nós chegamos em Palotina e não havia previsão de um local de trabalho específico para a nossa área. A gente chegou, era um campus ainda em construção, havia previsão de construção de alguns prédios ainda, mas nenhum que contemplaria a nossa área. Então a gente passou a ter duas opções, ou nos conformarmos, enfim, ou a gente dá um jeito de arrumar algum lugar para trabalhar. Então a gente achou que precisava fazer a nossa parte também, que era captar recurso de alguma forma para colocar esse laboratório em funcionamento. Então a gente encontrou uma bela solução que juntou, de certa forma, a minha experiência teórica e prática com a microbiologia de alimentos, com o caráter aqui da região, e a gente conseguiu criar um laboratório por conta da criação de um curso de especialização em higiene e processamento de produtos de origem animal. Então o curso de especialização foi aberto nessa área, porque, primeiro, era a nossa área de conhecimento, a área que a gente tinha mais capacidade para atuar, e também era uma demanda da região. Então as coisas casaram ali perfeitamente. E com o dinheiro arrecadado a gente construiu o prédio e assim a gente começou, paulatinamente, a realizar as atividades e construir esse laboratório como ele é hoje. A construção teve o apoio da Prefeitura de Palotina, uma contribuição que marcaria o espírito acolhedor do Oeste do Paraná. Eu senti, assim, uma vontade de todos em nos fazer se sentir em casa. E a verdade é que eu sempre me senti muito em casa aqui na Universidade em Palotina. Então, acho que o que me marca muito nos meus primeiros passos aqui foi, de fato, a receptividade do município, dos outros professores e, não menos importante, dos alunos, que eram pessoas, assim, muito ligadas aos professores, muito respeitosos, que ansiavam conhecimento e depositavam todas as esperanças nos professores. Isso foi muito marcante para mim. Um anseio materializado em suprimento para atividades práticas. Foi com o auxílio do Centro Acadêmico que o LACOMA realizou suas primeiras análises. Depositaram uma confiança muito grande na gente, no nosso trabalho, onde eles viabilizaram, inclusive, os primeiros meios de cultura para a gente fazer as nossas primeiras análises. Eu me lembro que eu fiz uma pequena relação, claro, adequada ao momento, um ou dois, talvez até três meios de cultura, que são os insumos aí utilizados na semeadura e no cultivo de micro-organismos oriundos dos alimentos. E os alunos, que pertenciam também ao Centro Acadêmico, eles prontamente foram lá qual que é a marca que você precisa comprar os meios de cultura. Então, as nossas primeiras aulas práticas em microbiologia de alimentos aqui foram dos meios de cultura doados pelo Centro Acadêmico naquele ano. Foi muito legal. E essa confiança depositada, ela permitiu que a gente tivesse esse crescimento e essa caminhada de 20 anos. Então, de certa forma, a gente conseguiu honrar aquela confiança que a gente teve com os estudantes que, na época, mal nos conheciam. Nós éramos recém-chegados em Palotino, eram estudantes que já estavam se formando, mas que, de alguma forma, eles achavam importante e perceberam que era importante auxiliar a nossa área, enfim, o nosso trabalho. A partir daí, com o curso de especialização, o laboratório passou a firmar importantes parcerias para a prestação de serviços. A gente está numa região que é muito importante no sentido de produção de alimentos, de produção de proteína animal, de produção de leite, etc. a gente acaba tendo muito contato com técnicos, com outros colegas que trabalham na área e, muitas vezes, eles nos procuram para a gente, em conjunto, buscar solução para o problema deles, para alguma questão que está acontecendo. Conhecimento e pesquisa que auxiliam a cadeia produtiva de alimentos de origem animal por meio de parcerias com empresas do setor. Temos desenvolvido uma parceria com o LACOMA com o objetivo de associar o conhecimento dos profissionais e a credibilidade da instituição para atender as indústrias de alimentos, em especial frigoríficos de aves. Podemos destacar, dentre esses projetos, a pesquisa para a validação de processos industriais com o objetivo de atender demandas de legislações nacionais e internacionais, em especial, a produção de um alimento cada vez mais seguro para a população. Depois de todos esses anos de construção, o LACOMA hoje é um espaço que tem um caráter muito forte na formação de recursos humanos, tanto na graduação quanto na pós, porque nós atendemos aqui alunos da medicina veterinária, do curso de biotecnologia, do curso de ciências biológicas, do curso de agronomia, do curso de aquicultura, temos também a formação do nosso programa de residência em medicina veterinária, que se salvo algum engano meu, existem três programas de medicina veterinária voltados à área de inspeção em universidades federais no Brasil, e um dos três é aqui em Palotina. Então a gente recebe gente de todo o Brasil. Alunos e pesquisadores que iniciaram sua trajetória no LACOMA e hoje carregam a parceria para outras instituições, como o professor Juliano Pereira, que passou pelo laboratório durante a sua formação e hoje é um parceiro de pesquisa na Universidade Estadual Paulista, em Botucatu. Uma das pesquisas que desenvolvemos em conjunto tem como tema central a resistência a antimicrobianos na cadeia de produção de alimentos. É uma pesquisa de ponta que envolve os parceiros que a Universidade Federal do Paraná constituiu ao longo dos anos, incluindo a Universidade Federal de Viçosa, o Nesse em Botucatu, o Berlândia e Pelotas. É um dos principais temas relacionados à saúde pública atualmente. Não é à toa que esse projeto recebe o financiamento governamental. Dessa maneira, a gente espera, através da realização desse projeto, responder algumas perguntas relacionadas à distribuição de elementos de resistência a antimicrobianos na cadeia de produção de alimentos no Brasil e auxiliar com tomadas de decisão de organismos governamentais, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura. Ter passado pelo LACOMA, tanto como aluno, como professor substituto, após a minha graduação, fez toda a diferença na minha carreira profissional e pessoal, pela intensidade dos trabalhos desenvolvidos pelo laboratório, pela competência dos professores, dos alunos que passam por ali. Então, sem dúvida, fez toda a diferença na minha carreira profissional, pessoal, e hoje eu devo muito do que eu sou como professor aqui em Botucatu ao tempo que eu passei no LACOMA. Além do Juliano Pereira, professor em Botucatu, uma ex-aluna que passou pelo LACOMA, hoje é responsável pela mesma área de estudo dentro da UFPR. A Júlia Galvão é docente na UFPR em Curitiba e é responsável pelo Laboratório de Controle de Qualidade e Segurança de Alimentos. Eu tinha já alguma afinidade com a área de microbiologia, tinha muita curiosidade com a área microscópica, então eu fui conhecer esse laboratório e desde o primeiro momento eu fui fisgada ali, né? Então eu descobri o meu lugar dentro do curso da medicina veterinária. Eu logo comecei a desenvolver também experimentos junto com a equipe, então aquilo foi assim o universo que se abriu para mim, né? Olhar para o produto de origem animal enquanto veterinário, conhecer o processo todo, por onde ele passou, aquilo despertou uma curiosidade ainda maior do que eu já tinha antes e eu fui ficando por ali. E depois, né, tive a grata experiência, né, de ser aprovada num concurso público na própria UFPR, vim para Curitiba, assumi aqui o curso de veterinária no Cabral e chegando aqui não tinha laboratório, né? Então toda a minha construção dentro da área de trabalho foi feita em laboratório, desde o segundo ano da graduação. Aí de repente eu ia dar aula de inspeção em microbiologia dos produtos de origem animal e eu não tinha essa estrutura. Então desde o primeiro momento eu sabia que era o meu grande desafio aqui e hoje, desde 2015, na verdade, a gente conseguiu um espaço para implantar o laboratório e ele vem se estabelecendo e ele com certeza é uma semente que foi plantada lá em Palotina, né? Então o que a gente hoje pode propiciar aos alunos é fruto do que eu aprendi lá atrás, né? Cada aluno que entra aqui com cada projeto é diferente. Então sempre tem um diferencial, né? É uma coleta que você vai fazer numa indústria, é aqui dentro a rotina. Ele é um laboratório muito ativo, né? Então nós temos uma linha de pesquisa muito grande e isso traz muitos alunos, né? Para nós. Os alunos nos procuram muito para estar fazendo o estágio, para estar fazendo o PVA, né? Que é aquele estágio durante o curso. E eu acho que isso para eles é muito importante porque eles conseguem se preparar para fora, né? Para ter uma visão do que eles querem a partir da formação deles. Eu acredito que isso seja muito importante. O aluno da graduação incentivado, ele se sente encorajado a dar continuidade àquele estudo. Ele vê, ele vislumbra a possibilidade de, após formado, continuar a sua formação aqui dentro do nosso laboratório. Isso é muito bacana. Isso é muito gratificante. Em 2014, o LACOMA passou por uma grande ampliação, possibilitada pela UFPR, dando assim continuidade ao desenvolvimento de suas atividades. E o laboratório, o que ele tem hoje de equipamentos, ele tem equipamentos que foram adquiridos, equipamentos de custos menores e de custos maiores, que foram adquiridos de projetos financiados por órgãos de fomento à pesquisa. E tem também recursos de editais FINEP para aquisição de equipamentos multiusuários. Então, a gente tem equipamentos multiusuários aqui de grande robustez que atendem a toda a comunidade interna e externa. Então, o laboratório hoje é isso. Ele é uma grande união de esforços dos mais variados agentes, dos alunos ao poder público. Com uma crescente pesquisa, os estudos realizados pelo laboratório têm ampla relevância para o meio científico e, principalmente, para a segurança na produção de alimentos. A pesquisa científica que realizamos aqui no LACOMA, ela tem uma interface muito interessante com dois aspectos. A produção de alimentos com qualidade e a saúde do consumidor. Por que isso? Nós trabalhamos com projetos voltados à detecção, ao entendimento epidemiológico e à eliminação de micro-organismos patogênicos que contaminam os alimentos e, através desses alimentos contaminados, chegam ao consumidor e, por ventura, podem causar doença. Então, especialmente em relação a esses patógenos, nós trabalhamos com duas bactérias muito importantes nesse contexto, tanto para a indústria quanto para a saúde pública, que é Salmonella e Listeria. Então, as atividades de pesquisa que nós trabalhamos com esses dois patógenos, especialmente, mas existem outras linhas de pesquisa, são estudos em que nós temos tido a oportunidade de trazer uma contribuição bem interessante no entendimento da epidemiologia desses patógenos e, obviamente, no controle dos mesmos. Através de projetos aprovados e apoiados por diversas entidades de fomento, o LACOMA se insere na pesquisa científica em diferentes níveis. Os projetos que são executados aqui têm direta interface com uma linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, que é a linha de microbiologia aplicada à produção animal. Mas eu recebo alunos aqui no LACOMA de outros programas de pós-graduação, tanto de Palotina quanto de outras universidades. O Programa de Pós-Graduação recentemente iniciou a primeira turma de doutorado, então isso possibilita outro espaço, possibilita a gente olhar para o horizonte e enxergar que a gente pode ir além, pesquisar mais profundamente algumas coisas, entender com mais profundidade alguns problemas que existem e evoluir nesse sentido. Então a nossa ideia é aprofundar a parte de pesquisa, aprofundar, trabalhar mais perto do limite da ciência em algumas áreas quando a gente está falando de pesquisa e também a nossa ideia é continuar indo para frente. Além da cooperação em projetos de pesquisa com renomadas universidades em todo o Brasil, o LACOMA firmou também uma importante parceria internacional com a Universidade do Minho em Portugal. Essa parceria é com o Departamento de Engenharia Biológica no Grupo de Pesquisas em Biofilmes. É um grupo muito forte, talvez um dos grupos de biofilmes mais fortes no mundo e que nós hoje criamos uma parceria que vem sendo construída e que já temos uma orientação em comum, já discutimos projetos. Eu já estive em Portugal para tratar de questões referentes a essa nossa parceria. Ao longo dos 20 anos de atuação, o LACOMA construiu uma história de formação de profissionais e de pesquisas que contribuem para cadeias produtivas de alimentos mais seguras para o consumidor. Com a própria Universidade Pública, de uma maneira geral, ela é construída pelas pessoas que estão ali, né? Muito mais do que os espaços que ela possui. Se eu me posicionasse numa... passivamente, aguardando que a condição de trabalho fosse criada, eu não sei se após 21 anos de universidade, que é o tempo que eu estou aqui, o quanto eu teria construído. Desde guardar a primeira vidraria na gaveta, fui eu que ajudei. Então, é muito prazeroso, assim, ver hoje como está o laboratório, ver tudo que a gente passou, mas é... é muita história, assim, que a gente tem. É muito bom. A gente é preparado para isso, para dar respostas ao agronegócio brasileiro, que precisa tanto, né? De profissionais. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe, de hoje ser professora e estar atuando no serviço público na Universidade Federal do Paraná, pela qual eu tenho gratidão e carinho infinito. Eu acho que assumir o protagonismo também faz parte da construção da universidade. Nós precisamos dar muito mais do que aquilo que, de repente, a gente acredita que é nosso papel. Eu acho que nosso papel, ele é muito maior. Acho que o fato da gente estar ser funcionário público, da gente estar na universidade pública, nos obriga a não desistir nunca e trabalhar sempre para o bem público, que, no fundo, é o bem de todos, de toda a sociedade, ele sempre ser tratado e sempre ser gerido da melhor forma possível. Eu acredito que todas as ações do laboratório convergem por uma questão super importante que eu acho que é entender a importância e o papel social que a Universidade Pública Federal gratuita e de qualidade tem para a sociedade. Para nós, acho que não existe nada que seja mais simbólico do que ver uma sociedade evoluindo porque a universidade está diretamente relacionada a ela. Então, quando nós vemos um resultado de uma pesquisa sendo aplicada na melhoria da qualidade de vida das pessoas, direto ou indiretamente, para mim, isso responde todas as questões. e aí Obrigado.